Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu estou aqui para jogar Pista Play E hoje eu estou aqui gente, para jogar não, para ensinar vocês Será que eu conto 5 lugares secretos do Pizza, Pizza Play Então, deixa de falar e um, bora lá Gente, o primeiro lugar secreto, vocês não viram que é o Novo Trisão de Primavera Porque assim, eu antes não tinha o canal no YouTube, aí agora eu já tenho, tá bom? Vocês vão vir por aqui, ó Eu sempre soube desse lugar secreto Mas tem gente que não sabe Então gente, eu estou aqui para ensinar, para ensinar vocês Espera um pouquinho gente, que eu vou fazer uma coisinha aqui antes, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo que eu estou aqui agora, né? Aí vocês estão, eu estou aqui a partir da ponte Olha, pera Deixa eu aumentar mais Lá, ó Olha aquilo ali Que estranho Uma ilha Mas não Mas gente, olha, uma coisa que eu vou dizer Não, entra aqui, olha isso daqui Pera aí gente Aqui, tá vendo? Se a gente entrar aqui, a gente vai morrer Olha isso, vocês estão vendo Mas agora, vocês vão vir aqui, ó Eu ainda vou ensinar passo a passo Tá vendo aqui na configurações Aí vocês vão ativar, ó Modo Do nada mudou Beleza, a gente já mudou aqui o mar Ah, mas onde a ilha foi? A ilha não teria que estar aqui Não, liga Vocês vão vir aqui, ó Aqui, ó Configurações Aqui Hã? Aparece Nossa, gente Que isso? Olha isso Apareceu Bora lá? Olha o que vocês vão fazer, gente Eu ainda não peguei Bom, nadem Nadem Vocês vão nadar Deixa eu subir aqui, ó Nadem, gente Eu, gente, quando chegar bem pertinho Daquela ilha dali Eu volto com vocês, beleza? Pessoal, eu já estou chegando A incrível e única Ilha Beleza, gente? Eu estou chegando Devagarinho, devagarinho, devagarinho Mas eu já estou indo lá, beleza? Ai, gente Demora muito para chegar lá Não vai ser uns 15 quilômetros De lá da ilha para cá Deixa eu dar uma puladinha aqui Normal Aí é meio que a gente vai mais rápido Vai, 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 vai Gente, pode demorar um pouquinho, tá bom? Já escureceu Que é o tempo que a gente vai lá, gente É o tempo que fica de noite Então isso não liga Só se você for bem de manhã No jogo, viu, gente? Não é da vida real As pessoas pensam que na vida real Não é na vida real No jogo mesmo Beleza Estou continuando aqui, ó Vão Vão que a ilha está tão perto Gente, eu não peguei o dinheiro daqui Eu reiniciei o jogo Roblox Vou mostrar tudo o que eu aprendi Para vocês Tá bom, gente? Foi um sufoco Porque, assim Era muito bom o Roblox Para eu ter feito aquilo Ai, gente Desculpa Porque eu coloquei no derrame O que vocês vão fazer depois? Vocês vão pular Pulei Aí vocês vão vir por aqui, ó Pulei aqui Bom, gente Aqui vai ter um tronco Você não vai pelo tronco Você vai pular Aí vocês vão andando Nossa, gente É tipo parece um rábero Mas não é, não Aí vai ter um banco Uma coisa Olha isso Um barril O que será que tem, né? R$1.500 Olha, gente Vou mostrar Ganhei R$1.500 Já Olha, gente Eu estava com R$700 Quem viu R$1.700, tá bom? E agora eu já estou com R$200 Uau Mas não parou por aí Não, hein, gente? Como assim não parou por aí? Gente, eu vou morrer aqui, ó Porque Para mostrar o outro lugar secreto Lá da pizzaria Plexi Quando eu ir lá para a pizzaria Eu volto com vocês Gente Olha o que eu encontrei Eu vim aqui na pizzaria Bom, vocês estão vendo Que eu não comecinho dela, né? Quando vocês morrem Vocês vão esbonar E Agora Olha o que eu encontrei Bem de pertinho, ó Outra ilha Vamos ver o que acontece lá Hum Bora, bora lá Aqui, gente É muito Uma saída também Que você tem como Ganhar dinheiro Mas Eu não vou contar O que a gente Ganha lá, tá bom? Ai, gente Vai demorar um pouquinho Tá bom? Que é assim mesmo Então eu vou dar pra ver no vídeo Quando eu estiver chegando lá Porque aqui é mais longe Aí Quando eu estiver chegando lá, gente Eu volto com vocês Beleza? Gente Eu já estou chegando ali, ó Então Eu já estou chegando aqui Tá bom, gente? Espera aí Que eu estava bugada aqui Meu Meu Minha Ai, gente Me esqueci o nome A minha Alabanquinha de ontar Ela está andando sozinha Tá bom? Mas agora não estava mais Está mais Porque eu tive que ir lá Bom, gente Aqui também é um lugar bem legal Mas teve umas mudanças De coisa aí, né Eu não sei se o boneco ainda está aqui Mas eu acho que sim Nossa, gente Minha celular já vai descarregar Então vamos fazer mais rápido esse vídeo Bora pular mais rápido, gente Para minha celular descarregar Ele está em 15% Para minha senhora Então, deixa eu ver se o bonequinho está aqui Bom, gente O bonequinho ali não está aqui Mas olha que legal Aqui é um lugar bem secreto mesmo Olha o que dá para fazer aqui Olha isso, gente Dá para a gente Uma noite nessa ilha Sou uma aventureira mesmo Espera aí, gente Que eu vou tentar aqui Fazer uma coisa aqui Espera aí, espera aí Aqui, ó Aqui eu vou vir aqui Nesse app Minha boneca está dormindo, gente Beleza, gente Vocês vão vir o primeiro Segundo lugar secreto Não foi? Agora que tal a gente ir para o terceiro Então vou reiniciar aqui de novo Reiniciar Olha, gente Minha boneca foi mais alta Já reiniciei aqui, gente E o segundo lugar secreto É por aqui mesmo Bora aqui Bora aqui, ó, gente Espera, gente Espera, gente Bora aqui, ó Tem gente aqui Tem carros aqui Porque querem ser atendidos Ai, gente Estou sozinha aqui Ai, que lugar lindo, né? Todo mapa tem um lugar secreto Todo Nossa, olha que diferença Essa parede Espera Essa parede Vamos para alguma coisa estranha Esse muro daqui, ó Vamos ver Mas para vocês, ó Olha que lugar secretão Vamos entrar Para ver o que tem lá dentro Pulem Sborner Meu Deus Do céu Olha isso daqui, gente Eu vou ficar Vou me sentar aqui Não sei se é que é que é Porque eu estou aqui Olha, gente Eu vou entrar aqui, ó Beleza, gente Estou pegando fogo Nossa Eu peguei fogo Eu vou Nossa, gente Entra na água Eu preciso entrar na água Socorro